Bom pessoal, estou na Expo Santa Rita aqui no país do Paraguai, vou dar uma voltinha pelo stand aqui da concessionária Agrobuy, aqui no país do Paraguai, uma das concessionárias New Holland, aqui na feira a concessionária está fazendo a exposição dos produtos New Holland e mais alguns outros equipamentos que eles fornecem, implementos, e em especial pessoal, o trator T7, vou dar uma voltinha nele, em torno do trator, vamos resumir assim, é um trator com transmissão CVT, de acordo com o Totem aqui, T7 315 HD, um trator que é uma cor assim, um azul esmalte, um azul bem escuro, sabe, uma cor bem diferenciada em relação ao New Holland tradicional que nós conhecemos a cor, a cor tipo um Bluê, sei lá, mas é um tratorzão, duplado nas quatro, aí ó, operação levante hidráulico frontal também opcional, agricultura de precisão, fluxo hidráulico 220 litros, minuto, motor FPT, injeção eletrônica, cabine com maior conforto da categoria e transmissão Auto Command, CVT, seleciona automaticamente a marcha ideal para as operações, pneuzão Michelin, Ficou massa esse peso aqui, né, e pelo jeito tem uma caixa de ferramenta aqui em cima, suspensão na dianteira, vamos entrar ali, vou abrir a porteira, cadê aqui, ela tá ao contrário da porteira, nossa, é um baita tratorzão, hein, tancão de Arla, olha que legal, ficou encaixadinha aqui Arla, diesel S10, e olha essas lanternas aqui, rapaz, olha aí, dois farol LED, lá em cima mais um farol com projetor e mais a seta direcional, mais três lá em cima, LED, lá atrás mais três também, então total seis lá no topo, dois a meia altura, farolzão aqui também, ó, e filé LED também, ó, e olha ali dentro pessoal, ó, nossa, que coisa top, nossa suspensão do bruto, rapaz, olha o tamanho desses cubos, moço do céu, tá em reforçado só, ui, olha toda essa estrutura aqui, ó, pensa no negócio bruto, é que pelo jeito tem uma caixa de ferramenta, New Holland, rapaz, que tratorzão, moço, não consegui se dar uma volta com ele, né, fazer um videozão em detalhes, tratorzão filé, moço, realmente filé, hein, ó, olha o tamanho do radiador ali dentro do intercooler, radiador do ar-condicionado, radiador do óleo hidráulico, vamos dar uma olhada aqui, pneu que tá, pessoal, pessoal, o seguinte, tá meio, é uma névoa, tá, e às vezes fica um pouquinho escuro em margem, eu tô aqui, a feira abriu às sete horas da manhã, no horário Paraguai, no Brasil é horário, é sete horas, é oito horas da manhã, tá no Brasil, pneu O-M-N-I-B-B, Michelin radial 480-70R34, olha o tamanho deste cubo epicíclico, hein, rapaz, que tratorzão massa, olha o escapamento do bruto, ó, nossa, eu não consigo entrar, pessoal, por causa do paralama aí, ó, dá uma olhada aí, ó, sistema da suspensão, tá, ó, um paralama também, aquele sistema de paralama aqui, um detente, T7-315, ó, a cabine padrão europeu, tem uma escada pra subir aqui, a bateria, ó, é, pelo jeito não, bateria de 180, pensa na bateria monstra que tem ali, pneuzão 620-70R46, pneu grande, hein, Michelin Bibi, ó, dial, hidráulico categoria 4, cat4, sisteminha lá o engate fácil, olha, pessoal, que legal, ó, estabilizador, é cilindro hidráulico de cada lado, só os niveladores que é manual, né, terceiro ponto, a bitola desse terceiro ponto, moço, que que é isso, gente, barra de tração, saídas do controle remoto, nós já vimos lá que é 200 e tantos litros, né, aí só espera pra carreta, aqui tem um, mais uma válvula hidráulica, sistema de suspensão da cabine, olha lá, tem mais o sistema ar ali também, sistema de freio carreta ar, né, alguma coisa no sentido ali, ó, vai ver o óleo hidráulico, rapaz, que tratorzão bacana, hein, subida, desceu hidráulico, tomada de força, né, abrir e voltar as eletroválvulas do controle remoto, aqui o esqueminha do freio ar, que eu falei pra vocês, que o vagão que vem atrás, né, as tomadas lá, atrás a bus, ó, é quatro, pessoal, quatro farol lá atrás, LED, ó, no topo, antena, rapaz, que trator massa, e mano, para a lama aqui ainda, hein, isso aqui é top das galáxias, que tratorzão, limpador traseiro, aí, ó, mais espeso aqui dentro da roda, Gostei disso aqui também, olha lá, ó, vem o caninho lá, pá, vem aqui o ponto graxeiro, ele tá no cavalete aqui, já que tá fechada a cabine, não tá fechada a cabine, pessoal, a gente tá bem cedo aqui na feira, para gravar alguns materiais, olha ali, ó, aqui tem mais uma caixa de ferramenta, o capô, ele é, tem uma distância boa entre o capô e a cabine, o sistema de lanternagem aqui tem um degrau, né, um pouquinho longe da cabine, bacana mesmo, aqui para desguirte o para-brisa, pena que tem o isofilme, a gente não consegue visualizar lá dentro, o PLM, vamos, dar mais uma vartinha no stand, mas que o tratorzão é bonito, é bonito, né, olha aí, que máquina, e esse peso aqui ficou diferenciado, quanto é quilo tem esse aqui, ó, mil quilos, mas o próprio suporte da mesa dianteira ali, dos pesos, né, deve pesar mais uns 200 quilos, aí até lá em cima é entrada de ar, deixa eu levantar aqui, ficou um degrau, a grade ficou mais baixa, a tela, e o capô ficou ressaltado aqui, ficou bem, bem, bem bacana mesmo o desenho do bruto, a gente tem que chegar mais cedo na feira pessoal, fazer alguns vídeos, porque de enche de gente em volta do trator, é som nos stands, né, aí dificulta a gravação, se subir o vídeo para o YouTube com música, cai o direito autoral, aí diminui o alcance do vídeo, fica uma embaçação, penaliza o canal, olha o escapamento do bruto, retrovisores, é elétrico, os retrovisores, dá para trazer para fora ou para dentro também, manual, e trabalhar ele, daí ele trabalha elétrico, manobrar o retrovisor no caso, ó, o T6, lembrando pessoal, que aqui no Paraguai, é a concessionária que está na exposição, tipo lá na Grishow é a fábrica que faz a exposição, no Show Rural é a fábrica, na Expo Direto é a fábrica, e tantas outras feiras que acontecem no Brasil, é a própria fábrica que expõe, e as concessionárias vão juntos participar para atender os clientes, e aqui já é o contrário, aqui já é as lojas, distribuidor, concessionário, algo nesse sentido que faz a exposição, esse aqui é o T6 130, nós temos vídeos aí no canal do linha T6, motorzão seis cilindros, né, bomba injetora Delphi, motorzão seis cilindros, olha o tamanho do motorzão do Bruto, não, não tem assim diferenças grandes para o trator brasileiro, reversor hidráulico está ali, tanque de combustível, pneu TM95, 18-4-28, pneu duplo, este é igual ao trator que nós temos aí no Brasil, não há diferença, é, tratorzinho, jóia, tratorzinho, modo de dizer, trator categoria aí de 130 cavalos, já é um tratorzinho bom, olha lá, agrobai, TT 4.75, é, esse tratorzinho aqui, pensa no trator que eu gostei, esse trator aqui, trator bem bacana, para lama em metal, pneu fica bem coberto, né, capota rebatível, triângulo, veículo lento, rodar aí na estrada, lanternagem, 6 saídas do controle remoto, muito bacana, esse sistema aqui também, é muito bacana, barato para trocar isso aqui, em relação àquele outro, que não tem esse aqui, o tradicional, que já se tornou tradicional, é um trator bem simples, freio de estacionamento, duas velocidades na TDP, né, alavanca embreagem da TDP, um sistema aí de, ponta de eixo, é um trator joia, ponto graxeiro, tá, trator que eu gostei, realmente gostei, pneu 18 430, o dianteiro é 12 424, joguinho de contrapeso frontal, seis peças, né, de 30 quilos, mais o suporte, nós já temos um vídeo, bem detalhado desse trator aí, pessoal gravado aí no Brasil, motor 3 cilindros, bomba injetora Bosch, bomba mecânica, né, o T6 também é bomba mecânica, agrobai aí, painel também, eu gostei, outro ponto eu gostei, o piso aqui, plano, o assoalho, câmbio lateral, é um trator assim, simplesão, né, e funcional, e aqui é o que importa, tem o leve matique, é, as alavancas do controle hidráulico, bem acessível, as alavanca do câmbio, fica a mão, bom, tem um vídeo bem detalhado, pessoal, é, desse trator aí no canal, tá, não desse, desse modelo, né, olha o tamanho dessa semeadeira, rapaz, Tatu Marquesan, S, C, A, T, tem umas 24 linhas, esparramador, Tatu, e aí tá, já que temos aqui, abisoiada, ó, olha os carrão antigo aí, semeadeira, rapaz, numa época lá em Toledo, vendeu semeadeira, que nem água, ó, CR 6.80, Maquinão, hein, Maquinão, plataforma, nenhum Roland de milho, 15,18, ela tem um sistema eletrônico embarcado nela, ajuste de linha, será, não tem nenhum, um totem falando dela, mas é isso aí, pessoal, olha a plataforma Draper, vamos ver que tamanho que é essa plataforma, 20p, 23, eu acho que é 23p essa aqui, Draper, total, McDon, é Draper, deve ser 25, sei lá, acostumei tanto com plataforma grande, que, essa aqui já, parece vindo de pé, cadê que não tem a plaquinha, que saiba dela, não, não dá pra ver aqui, e não tem nem uma plaquinha nela, um totem, inclinação, o ângulo dela, o ângulo dela, isso aqui, lateral, é uma tecnologia bruta, tem uma melhor alimentação na colheitadeira, menos danos ao grão, bomba retro, macdão, joia, joia, então tá olhado, o stand da AgroBuy, e é isso aí, pessoal, vamos dar uma olhada, nos outros maquinários, e vamos sedar ao grito,